. Letra, o jet, daqui, esquerda. Então, olha o ponto, um, dois, três, daqui, um, desço, entro por embaixo, olha o ponto, giro, aqui, jet. Então, olha o ponto, um, dois, três, daqui, um, desço, entro por embaixo, olha o ponto, giro, daqui, jet. Olha, também entra um, dois, daqui, por trás. Então, olha, um, dois, três, entro no rosto, giro, nunca no chão, entro, volto, aqui. Observe, entrei aqui, venho, olha o ponto aqui, encaixa, essa perna passa aqui, olha, cravo, tiro, piso, calcanhar. Olha, um, dois, três, entro no rosto, giro, nunca no chão, entro, volto, aqui, observe, entrei aqui, venho, olha o ponto aqui, encaixa, essa perna passa aqui, olha, cravo, tiro, piso, calcanhar. Olha, me colocou aqui, um, dois, três, olha como estou bem baixo, aqui, entro batendo, entro, olha aqui, encaixei, encaixo aqui, venho, olha, quebro, desço o gordo, volto, estou aqui, tiro, canela na cara, subo, olha, esterno, piso, coloco. Um, dois, três, um, dois, três, olha como estou bem baixo, aqui, entro batendo, entro, olha aqui, encaixei, encaixo aqui, venho, olha, quebro, desço o gordo, gosto aqui, tira, canela na cara, subo, olha, esterno, piso, coloco. Tchau, tchau.